Paciente mais sensível, dá pra utilizar a lidocaína? Dá, gente, dá pra utilizar. É a minha primeira opção? Não, não vai ser a minha primeira opção. Eu sempre vou tentar realizar o procedimento sem a lidocaína, eu prefiro a glicose pura. Mas, se eu vejo que o paciente é muito sensível, eu prefiro optar pelo resfriamento do local. Como? Com gelo. Vocês sabem que o gelo, ele possibilita o que a gente chama de analgesia pelo resfriamento. Então, isso pode possibilitar menos incômodo pro meu paciente. Alguns de vocês, inclusive, me questionam se não vai ter vasoconstricção por conta do uso do gelo. Pode até ter um pouco de vasoconstricção, gente, mas não fica impossibilitado de você ter acesso ao lúmen do vaso. Eu garanto isso, eu faço isso na prática e eu vejo que ainda assim eu consigo acessar o lúmen do vaso. E digo mais, esse processo de resfriamento e às vezes até de vasoconstricção que vocês fazem com gelo, possibilita até que vocês tenham menos hematoma no pós-procedimento. Então, fica a dica pra vocês.